Fala galera, tudo beleza? Eu tô aqui de volta com o Project Zumboid, tô aqui com o Jaskas Sexto Depois de vários Jaskas, a gente tá com o Sexto aqui, tentando sobreviver em Mulground Eu tava em Louisville, acabei morrendo, achei mais ou menos um lugar legal pra gente ficar, né? Mas tive que renascer aqui nessa cidade do lado e a gente vai continuando, buscando encontrar um carro E também, talvez, fazer algum ponto seguro aqui nessa cidade Porque caso eu venha morrer de novo, eu consiga ter esse ponto seguro Como eu tava fazendo lá em Louisville, que é onde eu quero fazer o definitivo, né? Bom, no último jogo, cara, eu tive um pouco de perseguição aí, tomei um dano Tô aqui me curando e consegui me esconder nessa casa Eu quero antes de começar aqui pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal Pra gente começar bem e agradecer muito aí, você que já faz isso, participa, galera Tá? Vamos lá Musiquinha maravilhosa essa A galera já avançou aqui em mim, ó Falei pra ti, cara? Tá, a galera tá em cima Eu vou sair fora, mas tem muita gente aqui fora, eu acho Muita gente mesmo Eu vou indo nesse sentido do posto de gasolina, porque É onde eu vou encontrar o combustível, né? Ou talvez eu encontre em algum carro, não sei Eu acho que o posto de gasolina é o mais certo pra conseguir encontrar Pulas a cerca aí, meu amigo A gente agora, muita gente ontem, olha só E eu tô com ferramenta pitoca pra lutar, cara, então não dá pra peitar ninguém Sim, talvez no máximo dois Porque sim, já vim três, eu já não quero peitar não E eu tô me recuperando de um dano no antebraço aí Eu tava com um ferimento na perna, pé esquerdo Tava bem chato E aquele ali curou até, durante o sono Acho que eu tô sem cigarro, não, tem cigarro, pelo menos isso Pelo menos a gente tem Um cigarrete Bom, vamos pulando o muro aí, pulando cerca Tentar se evadir dessa galera Olha o carro da operadora de TV, cara Vem numa garagem ainda Vem que tá cheio de gente Acho que eu tô passando num lugar que eu não passei muito Nas outras tentativas Tentar cruzar um pouco o mato aqui Tô em pânico Vai, filhote É, tem muita gente, cara Tem gente direta nesse jogo Aqui eu acho que eu já entrei Aqui, será? O que que é aqui, afinal, é uma escola? Não, é uma loja Tá, eu tô chegando na rua principal A rodovia, né? Seria tipo uma rodovia Meu Deus, quanta gente, cara Vamos ver se eu consigo dar a volta aqui por dentro Tomara que eu não encontro ninguém nesse corredor, né? Sério, a porta tá tremendo Deve ter gente batendo, será? Ah, meu Deus Putz, apertei sem querer a tecla aqui Que ele grita Vazo, cara Vazo, vazo Apertei sem querer a tecla E ele gritou Putz, bigodinho Não ferra comigo, cara Já tô na merda aqui Não consigo Aí, ó Não consigo fazer nada Só fico fugindo, pessoal Meu Deus do céu, mano Que desespero, cara Tava vendo sobre o O backup das habilidades, né? Que dá pra fazer com Com mod Recovery skill O nome do mod Eu preciso fazer um livro Um livro Em branco E parece que eu tenho que usar a cola Caderno Ou jornal em branco Não é tão simples assim Acho que até couro eu vou precisar usar Ver se eu consigo entrar nessa casa aqui rapidão Entra aí, cara Entra aí Feche aí, feche aí Putz, mas já veio gente Vou tentar dar um tempo aqui Pra ver se a galera Pronto Ver se a galera Me esquece Olha, uma chave Jeans, sapato E daí eu vou tentar pegar material Pra fazer Esse livro, né? Esse é legal Onde é que eu tô, cara? Onde é que é isso aqui? For For Please O que é isso aqui, afinal de contas? Pô, mais uma chave, ó Quanta chave Vamos ver se aqui Bandagem suja Barata Uma barata Cru O que que deu, cara? Ah, filho Vai quebrar, né? Será que eu abro? Será que eu espero ele cair? Já veio, né? Pronto Calcinha Mais uma chave Isqueiro Creu Creu Câmera descartável O que que faz isso? Equipar Será que dá pra Bater fotos? Isso aqui parece tipo Um bailão Um bailão de São João Putz Tem mais um Filha da mãe Meu, galera Me esquece, galera Me esquece Abrei, abrei Tom Tom Pronto Agora fecha isso aqui Antidepressivo E mais uma chave Sabe-se lá, Deus De onde é Todas essas chaves Beleza, galera Vai entrando, né? Porque agora com a janela aberta mesmo É só entrar Não faz nem barulho Vamos dar um look aqui dentro Uma cozinha Fogãozeira Que louco Cozinha industrial Pia Enxergarrafa 2h20 da tarde Lavar Quero lavar Eu queria lavar os panos Será que dá pra lavar os panos? Lavar bandagem Tudo Ótimo Acho que não tem comida aqui não É uma cozinha industrial Ali é a saída Vou tentar sair pela frente Ah Sai fora Tu entrou, né? Ô babaca Bom Agora eu lembrei de novo Preciso de fita adesiva Pano rasgado Azul Vai cair aqui? Vai cair aqui? Putz, um chaveiro Vamos ver que chave tem nesse chaveiro Chave Vamos largar Não preciso de dois Chave de fenda Mapa de Louisville Beleza Vou começar a ler os mapas Eu tava lendo ali É Que é bom ler os mapas Fechou Banheiro Deve ter a moca Deixa eu trocar a minha bandagem Pano rasgado Porra, eu tô com fome, hein? Ah, meu Deus Beleza Que que é isso aqui, hein? Não pode ser outro banheiro Putz, pior que é outro banheiro Meu, dois, né? Tem que ser dois A mochadinha até que é legal Eu tenho que achar um pé de cabra, né? Pé de cabra e o salário também é bom Aí, ó Quebrou a mochadinha Agora eu tô ferrado Agora eu tô mega ferrado O que que é essa sala aqui Afinal Nada Velho, vamos sair por aqui Vamos Pronto Já agredi de novo mil pessoas O bicho não tem folga, né? Vou tentar comer um ranguinho aqui Eu tenho uma silvertebra Eu preciso de duas Pra consertar A mochadinha Lata de sardinha Abrir lata Não dá Skyfly Comer um quarto Colou, galera Até mais, otários É, até mais, otários Pô, ele ainda tá com fome Vou comer metade dos biscoitos Beleza Beleza Estamos comidos Uhum Vamos sair da rua principal Vou andar pra secundária aqui Paralelazinha Meu Deus Quanta gente, meu irmão Dá um pinote aí, só Rapidão Caraca Dá mais um pinote aí Só pra Dá mais um pinote aí Pronto Minha nossa senhora Acho que eu vou pular essa cerca, hein Vamos tentar entrar Pra uma janela Entra aí, entra aí Fecha aí Fecha Fecha a cortina Boa Aqui eu preciso De uma arma Esse aqui não é o cara que tava aqui, né Era um bombeiro que tava aqui Desliga a televisão Pelo amor de Deus Desliga a televisão É, fecha a cortina Boa Vamos ler esse mapa também Uhum Interessante O mapa some depois que tu lê, né Deve realmente ajudar isso Eu espero, né Fecha a cortina aqui Fecha a cortina É difícil Às vezes o cara não consegue achar rápido as coisas Tô com borracha já Não sei Não sei Vou pegar essa borracha aqui Pô, tô com fome de novo Ô filho Tu comeu um Pô, tá virado um Um gervão Barra de granola Comer tudo Caraca, velho Tá virado um gervão mesmo Doido Preciso de uma arma, cara Ou fita pra consertar a machadinha Que seria melhor Pô, parece que esse lugar tá meio sossegado, hein Ah, tá aqui, ó Bombeiro Pisa na cabeça Pisa na cabeça Pisa na cabeça Fecha a janelinha O que que tem nesse corpinho Esse corpinho saudável Uhum Uhum Esse capacete E a jaqueta, né Vamos vestir Que daí eu vou ficar igual O bonitão que eu tava lá na Em Louisville Meia sujo Casaco com capuz Isso aqui eu posso largar Eu fico com uma Fico com a bota Com a calça Uma camisa A jaqueta A jaqueta Meia Capacete, cinti e relógio Tá, tá bom Aqui tem jornal Revista, lápis Eu não vou acender a luz Tentar deixar as portas fechadas Para essa galera pular Eles vão se ferrar ainda Para vir Calma aí Vamos fechar essa janela Aqui Fechar a cortina Aqui tem cortina? Não Essa casa não tem dois andares Não, cara Uh, civer tape Cadê a machadona? Reparar Dois civer tape Mão primária Um pinguinho De reparação Ah, ele tá precisando Fumar um cigarrinho Esqueci, cara Esqueci que ele fuma Precisamos trocar A bandagem suja também Oh my god Oh my god Corte ficcionado Deixa um desinfetante Vamos dar um confere aqui Eu já tenho chave de fenda Silver tape Eu tenho dois Dá para arrumar de novo Então Não Requer dois civer tapes Mas eu tenho zero de dois Estou aqui dizendo Que eu tenho dois Estou muito doido esse jogo Borracha Colocar recipiente Selecione o valor Para colocar Vou botar uma Não preciso carregar Duas borrachas 15 cigarros Uma borracha Esponja Para lavar melhor As coisas Mais rápido Produtos de limpeza Afinal de contas Não dá para lavar Isso aqui é para Limpar o chão Nem vou levar Toalha Vamos também Levar só uma Biscoito 3 Lata de sardinha Mel Antidepressivo Reduz a tristeza Às vezes Eu posso precisar Esse aqui é para tirar Caco de vidro Da mão Os mapas vieram parar Aqui Será que me ajudaram Em alguma coisa Não Eu estou aqui Não Ajudaram Abrir Essa parte Aqui E essa parte Aqui Se eu deixar o mapa Na prateleira Vai continuar Aberto Não preciso carregar O mapa Então Será Quanto que pesa Cada mapa Desse O problema Tudo é Peso Não pesa Nada 0.1 Essa casa Não tem Segundo andar Será Color de sapato Serra Esse negócio Desse para Pegar couro Do sapato Para fazer O livro Livro em branco Comer tudo Bom Não vou ficar Aqui Esse 18h40 Eu ainda vou Dar uma volta O que que é Isso aqui Banheiro Bom Enche a garrafa Aí Vamos lavar Todos os panos Bebe um pouco Dessa água Vamos ver Se esse corte Vai Continuar Infeccionado Não Folha de papel Caneta azul Eu tenho Lápis E É isso Mais nada Vamos ver Onde a gente Pode ir Estou quase Chegando Aqui na galera Tá desligado Eu acho Que eu sigo Nessa rua Aqui Que está Aqui na minha frente Ou vou Para essa rua De trás Tá Aqui é a polícia Que eu já Fiquei Aqui é o armazém Que são dois Aqui é o bar E Aqui é o Pôs Que azul A gente pode Tentar achar Um carro Né Ô filho Consegui Se também Achar Opa Tá aberto Ali Nem vi Que tava aberto Essa porta Aqui é o Aqui é o Aqui é o Cueca box Mapa Bom Eu tenho medo De abrir esse mapa E vir alguém Me encoxar Por trás Garroco de vinho Saco de lixo Preciso muito De fit Adesivo Para Arrumar Minha picareta Minha machadinha Sério Não vai dar Para Continuar Sem uma arma Boa Tu não vai conseguir Abrir Tu é Um bombeiro Tu está até Com a roupa Do bombeiro Abre isso Aí Essa janela Fecha Já vê Esse armário Aqui Tem coisa boa Não Podia ler Os livros Mas Eu não consigo Nem ficar vivo Se eu conseguisse Olha o cara Com uma mochila Ah Eu quero Eu quero Eu quero Abre aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Oh bicho Burro Vem aqui Seu Burro Burrão Dá tua mochila Quebrou Minha machadinha De novo Será que era Será que esse cara Era eu Equipar nas costas Gravata Meia O que tem Nessa bolsa Dele Sanduíche Podre Pode largar Então Beleza Tô com a mochila Entrou alguém Aqui Que eu ouvi Barulho De alguma coisa Quebrando De volta De volta Cirolas De volta A busca De Desgraçado Cagaço Música Filha da mãe Batom Escova Não Quero ver O teu corpo Chave Pega Meias Lápis Vestido Agora sim Vandagem Vamos levar Um sabão Porque Daí a gente Lava mais Rápido As Paradas Pílulas Soníferas Vou deixar Isso aí Não vou levar Não Olha quanta lata De De várias Coisas Eu vou procurar O que eu preciso Tá ligado E Focar no que eu preciso Senão não adianta Não adianta Ficar perdendo tempo Com um monte De coisa Que pouco Eu morro Opa Caderno Caderno É uma das coisas Que eu preciso Para fazer Isso aqui Ó É Como aí Vamos botar aqui Journal Esse Bind Journal Que eu preciso Fazer Ó Vai Caderno Linha Couro Caderno Diário Cola Cola de madeira Não sei se é Um de cada É isso que eu preciso Fazer Para Anotar Minhas habilidades Jeans Jeans Antigo Nenhum É melhor Do que eu tenho 8h50 da noite Cara Por que Que esse tempo Avermelhado Força Nesse Mook Meu irmão Lembrando Que eu estou sem Fecha A janela O cara Já veio gente Aqui Sai 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 Fora Só escutei O barulho Da mordida Da maçã Estou na cara Mas ele não Me feriu Jesus Christ Man Remove Bandagem Está infectado Isso aqui Corte Infeccionado Porra Cara Nove da noite Agora Não vou morrer Por causa Esse corte Fechar a janela Vamos lá Na busca Incessante Pela Fita isolante Pílula Sonifras Fita isolante Linha Linha Eu consigo Se eu Rasgar a roupa Acho que eu já Consigo Linha O que está acontecendo Estou um pouco Úmido Estou ficando Com febre Não Sabão Caderno Que ele Põe na bag Certa Quero deixar Essa bag Vazia Tem oito Chaves De alguma Coisa Que eu não Sei o que Que é E chave De um Carro Vamos ver Não dava Consertar Ainda Não Estou pesado Será Será que Dá para Me secar Por que Que eu Estou Suando Meu Irmão Não É Fácil Vamos Botar Umas Coisas Na Mochila Antidepressivo Esses Mapas Vamos ver Se eu Deixo Esse mapa Aqui Ah Acho Que eu Sei Porque Essa roupa É muito Quente Que eu Estou Bolsa De Viagem Meias É Uma Roupa Muito Quente Vou Botar A pinça Para Acá Também Acho Que As Comidas Também Vou Jogar Para Acá Bandaios Toalha Rasgada Sabão Pano Rasgado Lápis As coisas Vou Deixando Aqui Cigarrete Também Caderno Posso Deixar Aqui Que eu Vou Precisar Na Hora A Chave De Fem Também Só Vou Precisar Na Hora De Fabricar E Eu Acho Que Deu 11 Kilos De 14 Beleza Estou Zerado Estou Bonito É Dez Da Noite Vamos Dar Mais Um Look Se Tem Alguma Coisa Bonitinha Livro Cara Vou Matar Esse Cara Sai Fora Sai Fora Piscina Tua Cabeça Não Fica Aí Fica Fica Anel De Prata Camisa Coleca Box Shorts Tênis É Tu Quer Também Então Vem Pode Vem Pode Vem Pode Vem Pra Todo Mundo Camisa Coakbox Meio Regato Tentes É Tá Vindo Mais Um Vem Aqui Vem Vem Vam Lá Precisando Precisando Carteira Dinheiro Dormir Bem Me Cansar Bastante Se eu Dormo Bem Pronto Será Conseguindo Uma Casinha Aqui Na Frente Ó Tem Mais Um Bombeirinho Ali Ó Uh Tem Uma Cheirando Vamos Tentar Nessa Casa Sai Para Caia Caia No chão Atenção Cabeça Pô Ele tá Bom Uma Pisada Uma Morte Delícia Cara Delícia Como é Que Tá Esse Cargo Mecânica Do Veículo Tá Não Tá Terrível Motor Motor Dele Cano De metal Cara Vou ter Que Usar Né Cano De metal Ele é Meio Lerdo Tem Gente Aqui Dentro Não Quebra Essa Porta Ali Vamos Ajuda Ele Vamos Ajuda Ele Vamos Ajuda Ele Ô Meu Amigo Fala 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 Com Minha Barra De metal Tá Vamos Vamos Aqui no Carro Só Dar Um Look Acho Que Vou Dormir Nessa Casa Lenço Escatado Civil Tape Aleluia Irmão Pô Tô Com Três Civil Tape Por que Eu não Consigo Arrumar Essa Machadinha Cara Vai Escatar Vai Não Entendi Mais Nada Tem Alguém Entrando Aqui Vamos Ver Como É Que Está Esse Carro Aqui Não Dá Para Entrar Meu Deus Que Escuro Quase Quase Que Eu Não Vi Ele Ai Meu Deus Morre Quase Que Eu Não Vi Você Também Paca De Caça Aí Falou Minha Língua Vamos Ver Esse Corpinho Aqui Que Eu Não Vi Direito Paco Zerada Eu Escutei Alguém Quebrar Uma Janela Aqui Tá Vamos Abra Aqui E Vamos Fazer O Seguinte Vamos Colocar Isso Aqui No Porta Mala Vamos Equipar Faca De Caça Eu Acho Que Eu Prefiro Essa Merda Essa Machadinha Eu Não Sei O Fazer Silver Tape Duas Tá Certo Tá Aqui Escrito Silver Tape Eu Tenho Três Por que Que Não Arruma Eu Já Arrumei Duas Vezes Daí Agora Não Tá Mais Arrumando Cara Olha Só Pé De Cabra É Pesado Mas Eu Vou Fazer Uma Engenhosidade Aqui Vou Deixar Coisas Na Minha Bag E A A A A A A A A Pé De Cabra Zinha Eu Vou Dormir Aqui Também Cara Que Maravilha Acordei Agora De Manhã Vi Que O Meu Dano Aqui Sumiu Posso Fechar Já Sabe Então Que Maravilha Vamos Ver Se Tem Uma Comida Aqui Ou Eu Posso Até Ver Se Como Isso Aqui Vamos Comer Tudo E Eu Vou Botar Essa Frigideira Aqui Ah Dá Para Criar Ainda Vamos Criar Então Nem Vi Isso Mais Carne Vermelha Stir Fry Atenção Master Chefs Comer Não Comer Compa Vamos Oi Oi Clica Aqui Vamos Colocar No Forno Ligo Forno Vamos Botar Um Uma Configuração Nele Configurações 120 Aí O que 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 Um Cigarro E Me Preparar Para A Gente Continuar Essa VD Eu Armei O Pé De Cabra Nas Duas Mãos Eu Quero Dar Uma Testada Usando Armas Nas Duas Mãos Acho Que Deve Dar Mais Forte Fiquei Com Faca Também Na Bag Vai Que Preciso Para Alguma Coisa A Machadinha Eu Vou Levar Para Tentar Consertar Ela Ela Está Na Rasgados Bandagens Sabão Toalhas E Coisas Do Júlia No A Abridor De Garrafa De Lata Aliás Para A Gente Não Ter Problema Eu Acho Que Da Que Do Que Eu Preciso Bind Journal Está Furtando Linha Falando De Linha Deixa Ver O Tempo Falta Vamos Pegar Esse Cara Aqui Vamos Rasgar A Roupa Dele Vamos Rasgar Tudo Acho Que Eu Vou Conseguir Linha Com A Roupa Dele Ficou Peladinho Só De Cueca Fechou Tirar Esse Aqui Vamos Desligar Eu Acho Que Eu Consegui Linha Não Ainda Não As Vezes Quando Tu Rasga A roupa Da Galera Vem Linha Mas Alguém Morto Por Essa Casa Aqui Não Tem Não Vamos Pegar Alguém Morto Na Rua E A Gente Vai Catando Linha Da Galera Não Preciso Eu Tenho Que Só Deixar Um Pouco Desse Pano Lavar Pano Todos Tem Que Deixar Um Pouco Deixar Pano É Muito Pano Para Levar Já Aumentou Bastante Pano Rasgado 14 Cara Demais Vamos Levar Sei Lá Só Uns 5 Aqui Ó Calma Calma Eu Tenho Duas Bandagens Ainda Então Dá Dez Dá Um Total Dez Itens Para Me Curar Tá Bom Né Doze Quilos Olha O Cara Aqui Dentro Maluco Maluco Expirou Por Onde Ele Entrou Mapa De Luz Viu Maneiríssimo Por Onde Ele Entrou Entrou Pela Janela Sai 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 Preciso De 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 Ferimento Cara Que loucura Para onde Esse cara Entrou Rasgado Tudo Ah Pela Janela Parará 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 Vamos rasgar a roupa Tudo Meia Rasgar a roupa Tudo Chuvarada Caindo Beleza Estou pesado Já era de se Imaginar Vamos dar uma Fechada Essa porta Vamos Deixar As coisas Aqui Um pouco Eu quero ver Se eu peguei Linha Primeiro Cara Ainda Não peguei Linha Como assim Pano Sujo Não tem Como catar Linha Com a Faca Será Faca Para reparar É um Silver Tape Vou largar O pano Que eu tenho Muito Pano Pano Rasgado 22 Vamos largar Um pouco Disso E vazar Fazer Aquele Ah meu Deus Do céu Ah meu Deus Do céu Cara Como é Que eu Consegui Fazer Isso Mordido Não 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 Pode Ser Cara Dano Muito Leve Eu Fui Mordido Cara Olha Quanta Gente Atrás De Mim Eu Fui Mordido Cara Come Tudo Isso Aqui Come Ah Que Porcaria Cara Eu Vou Me Ferrar Se Eu Fui Mordido Eu Me Ferrar Não É Isso Essa Não É Regra Da Mordição Mordeu Se Ferreu Se Ferreu Porque Mordeu Estou Estou Tão Alegre Com Essa Ferramenta Pé De Cabra Tinha Peitado Já Um Monte Gente Muito Boa Esse Pé De Cabra Eu Tava Peitando Sim Até Três Eu Tava Peitando Aí Ih Rapaz Ih Rapaz É Fora Não Não Mas aí Não dá Daí Não Dá Né Aí Não Dá Não Dá Vambora Daqui Ah Cara Não Não Acredito Dando Muito Leve Vamos Vamos Fumar Um Cigarro Que Ele Tá Precisando Olha Galera Aqui No Meio Do Mato Fazendo O Destoque Olha Olha Que Quantidade De Galera Cara Vamos Pra Merda Vamos Meu Abafado Se tem que tirar mais sede Considere Tá Tô molhado Tô em pânico Tô com medo agora De ficar Que nem Aquela vez Que me deu Febre Eu fiquei Pelado Será que tem uma janelinha Aqui pra eu entrar Sai Querido Sai Vaza Sai Sai de perto de mim Não fala comigo Não fala comigo Meu Deus O céu Galera Eu não tenho Um momento De Tranquilidade Não tem Não tem Mandagem Suja Tá Dando corporal Tá dizendo Que tá ok Mandagem Dano Muito leve E fora Vaza Vaza Aqui Vamos lá Com companheiros Queridos Amigos Vamos Passar aqui Pelo Matinho Tem mais Uma Cerquinha Que eu tô Vendo Aí Eu vou Tentar Entrar Nesse Ambiente Edificado Aqui Não Calma aí Vamos pros Acho que aqui tem os trailers Aqui Onde é que eu Meu Deus Ainda tem gente Galera É só trailer Que tem Por que que tem tanta gente Ó O estado corporal Pareceu ok Agora Será que eu vou ficar bem Meu Deus Epa Tomara Cara Que que adianta Ficar morrendo Todo jogo E eu Não consegui fazer O blind Journal Será que tem um mod Melhor que esse Para recuperar as habilidades Será que sou esse Blind Journal Você tá entrando Estrela Será que eu consigo Pelo jeito Não Esse aqui de cima Dá uma acelerada E tem gente aqui dentro Esquece Esquece Não dá Dei não dá Eu acho que tô chegando aqui No post gasolina Problema cara Que não Desce O meu calor E agora E agora ele ficou enjoado Eu tô vendo a mesma coisa Acontece do último vídeo Lá Ele começou a ficar ruim Começou a aumentar O calor dele Começou a ter febre O dano primeiro Não era nada Depois vai piorando Andar Pegar combustível Vai ficar pesado Ninguém me seguiu Também até aqui Nem me lembro Onde é que tá o carro Aquele carro bom Putz Alguém me seguiu Vamos Desequipar Isso Vamos botar Pra dentro Da bag Das costas E vamos Equipar O pé de cabra Que eu nem sei mais Onde é que tá Vamos botar Em uma mão Só Vamos Equipar Na mão primária Será que eu consigo dar Muita gente Não tem nem como Parar Pra lutar Com essa galera Queria testar Uns carros ali Pra ver se tava tudo de boa Tem que fumar Morrendo Morrendo Cara Não para de fumar Vai ser restaurante Parece que a gente já Ficou aí Aqui dentro Rapidinho Tem a porta dos fundos Aqui Dá pra sair pelas portas dos fundos Só que Eu posso tentar matar a galera Aqui também Mais fácil Que matar Aqui de dentro Qualquer coisa Eu fujo Pela porta dos fundos Pronto Calcinha Mas olha Vamos arrebentar Essa porta Ah Vou abrir Sai fora Sai fora Sai fora Pega os dois Perigo hein Que perigo Que eu tô fazendo aqui Mata 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 Tá Vou matar esse aqui Primeiro Agora eu tô Sai fora Ah Que Que merda é essa Velho Arranhado Sangrando Vai Te cura aí Seu Tanso Por que Que se vira Pra galera Cara Do céu Minha Nossa Abre aqui Vem 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 Que eu tô de saco Cheio De perseguição Quero respirar Um pouco Esse restaurante Zinho Aqui Eu acho Que eu já Fiquei Né Quebra ela Quebra ela Quebra 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 Aí Garoto Calcinha Camisa Caneta Relógio Sapato Sutiã Vou usar um Sutiãzinho Beleza Tem uma manteiguinha Aqui Uns bifes Dá pra fazer uns Que tudo Se eu Se eu Ficar na moela Aqui Se eu Ficar de Boena Aqui Uma chave Cara Será que é do Carro de fora Não parece chave De carro Antes do Depressivo Eu já peguei Vamos pegar Ó Tem um corpo Aqui Lapa de Rosewood Rosewood Family Community Friendship É Esta É Rosewood Ah tá Minha bondagem Nossa senhora Mordida ainda Não sei o que vai acontecer Com essa minha mordidura Vamos beber Vamos dar um recupero Chegar Aapa d'água 18h20 Acho que vou ficar por aqui Lavar todas as bondagens Todos os panos Lavar Tudo Ó Minha vida Minha vida Tá caindo Cara Ah Tu tá de zoeira Comigo Minha vida Tá caindo Ai meu Deus Desconforto Algo não está Certo Eu sei o que Que é Cara É a morte Vindo me pegar Que raiva Eu não estou acreditando Nisso Eu não estou acreditando Nisso Cara Bom Eu vou ficar Nesse restaurante Por isso que eu vim Pegar minhas coisas Por isso que eu não Pego livro Porque eu morro Se eu subo Habilidade Não vai adiantar Nada Porque eu morro Provavelmente Eu vou morrer Cara Tá com desconforto Tá tudo Tudo embonecado Aqui Vou tentar Lavar minha roupa Aproveitar Que eu tenho Sabão E tal Tô Não acelerado Pronto Estou pesado Já Vamos comer É incrível É incrível Vamos comer todo esse mel Será que o mel Dá uma tratada Um antibiótico Que nem o 7 to die Acho que não De dar De dar uma Desintoxicada É O que Eu falei Está acontecendo Estou sofrendo De um dano Crítico Eu vou morrer Eu vou morrer E vai ser daqui a pouco Infelizmente Vamos ver como é que está Esse carro Aqui É Ele está bonito Tem gasolina Pena que eu vou morrer Vamos trocar Essa bandagem Morrer com dignidade Arranhado O problema É o curativo No antebraço Ah Não peguei A chave Do carro Achei que eu tinha pego Aquele danado Que estava ali dentro É E esse carro Está muito lindo Esse carro aqui Não tem o que fazer Cara Infelizmente Eu vou morrer Eu vou deixar minhas coisas Aqui nesse mercado Tá Vou largar tudo aqui dentro E Sei lá Eu não esperava Por isso Vamos lá Coloco tudo aí Isso aqui também Que der né Que não der Não deu Fica peladinho E Aqui A gente vai colocar Coloquei a bolsa Já Aqui também Já Então Pronto Pra ir Sentar no chão Aí Ai Meu Deus Felizmente Pessoal Mais uma vez Vamos Pujar as cassete Ai Ai Tem que treinar mais Esse jogo Cara Sei lá O que acontece Comigo Mas eu quero Muito que vocês Continuem Mandando as dicas É isso que me ajuda Cara Vamos Vamos ver Vamos fazer funcionar Esse Recuperar As skills Daí vai me animar A ler mais os livros Continuem Todas as dicas Isso é muito importante Bom galera Vou ficando aqui peladão Só de cueca E eu quero agradecer Muito a companhia de vocês Parceria Nesses vídeos Em todas as séries Inclusive aqui Esse vídeo Essa série nova Primeiro é esse Que eu trago Project Zomboid Nunca tinha jogado Esse jogo São Mais De dez vídeos Que eu estou Trazendo E joguei bem pouquinho Se vocês olharem Lá no Steam Vocês vão ver Acho que eu não tenho nem Nem vinte horas De jogo ainda Beleza Mas obrigado pela sua companhia Quero pedir aí Para vocês Que se é novo Deixar o like nesse vídeo Curta os vídeos Do canal galera Se você for novo Também se inscreva Que é muito importante Para o Youtube Fazer com que o canal Seja Recomendado É muito importante Que vocês engajem Com comentário E Curtida E principalmente Se inscrevendo Tá A inscrição Acho que é uma das coisas Mais importantes Para um canal Na plataforma Beleza Eu vou ficando Por aqui Este aqui foi Project Zomboid E até o próximo